E aí a gente já pode falar então bem dos jogadores, né? Hoje pra mim o Vitor Hugo fez uma partida muito coerente, teve alguns erros de tomar a decisão ali num passe final, mas ainda assim, Alan, muito mais participativo do que em jogos anteriores, aparecendo, sendo opção, marcando, correndo, foi um jogador hoje bem diferente talvez dos últimos seis, sete jogos do Vitor Hugo, né? Então, assim, grande André Pereira, nosso amigo, pode ser que ele retorne pra bala e cia ano que vem, vai depender muito das contratações que o Flamengo vai fazer. Só que hoje o Vitor Hugo, ele fez uma partida boa, é aquilo que eu venho falando pra vocês, quando a galera começa a querer descer a marreta nos moleques, eu falo, galera, vamos respirar, vamos um pouquinho, eu tô vendo muita gente aqui falando, né, que o Matheus França hoje foi fominha, que não jogou bem, eu vi um jogo completamente diferente, eu vi um jogo diferenciado do Matheus França, eu vi que hoje ele foi um jogador importante, ele tem qualidade, mostra claramente que o cara tem qualidade pra abrir jogada, pra criar oportunidade, Matheus França pra mim hoje foi bem, assim como o Vitor Hugo, mas dependendo das contratações, né, hoje o Flamengo não tem meio de campo, a gente tá brigando aqui, galera, e a gente tá, se debateu muito no jogo passado, diante do Corinthians, porque o João Gomes tava suspenso, o Vidal saiu cansado, né, o Thiago Maia teve um problema no joelho também, que me deixou preocupado, quem nós tínhamos pra colocar? O Diego Rivas, que a gente sabe as limitações do Diego Rivas, sabe que não dá pra contar com o Diego Rivas em jogos difíceis, em jogos grandes, não daria pra ter colocado, e não temos mais ninguém pra colocar, porque o Pulgar, que seria esse cara, não estava inscrito na Copa do Brasil, e também chegou machucado da seleção, então isso comprometeu e complicou ainda mais, a verdade seja dita, o Pulgar vai ter condições de jogar a final, o Varela também vai ter condições de jogar na Libertadores, estão inscritos, então vamos ver se na próximo jogo, eu acredito que esses dois jogadores devam estar em campo também, pra poder readquirir a sua melhor forma, o Varela vinha bem, ele fez uma partida boa, né, e infelizmente teve esse desconforto que atrapalhou, mas o Mateuzinho mais uma vez dá amostra de que, assim, precisa de respirar novos raros também, infelizmente, pra mim é uma grande decepção, o Mateuzinho. É, tem duas mensagens aqui, Marcão, sobre esse tema ainda, o Selfie Boy mandou, ó, Vitor Hugo tá muito preguiçoso, não ajuda nada na marcação, não sei por que ele passou a ficar tão displicente assim, e o Talmo falou, a garotada ficou um pouco afobada, não souberam muito bem o que fazer no último passe, foram bem no geral, o que que você acha desses dois comentários aí, a sua avaliação, principalmente do nome do Vitor Hugo, que foi o que levantou o tema, e também o Alain falou do Mateus França, que pra mim, foi um dos melhores em campo hoje, né? O Mateus França conseguiu fazer, depois de um bom tempo também, um jogo muito bom nessa função de falso nove, né, que o pessoal fala ali, é um atacante, mas saindo, né, tocando, acho que hoje ele fez um jogo de excelência, eu não concordo com o amigo que falou que o, com o Selfie Boy, que falou que o Vitor Hugo tá preguiçoso, não achei, acho que hoje ele cumpre ali a determinação, é um jogo diferente do jogo que a gente geralmente faz, o posicionamento do Vitor Hugo no time principal é um posicionamento diferente do que ele teve hoje, né? Hoje ele tem um posicionamento mais à frente, até mais liberado dessa marcação, né? Porque a gente tem a volta dos alas ali, ele fica como se fosse aquele segundo homem lá na frente, né? Então ele tem menos atribuição defensiva hoje, né? Geralmente ele entra no lugar do Everton Ribeiro, no time principal, e aí ele tem mais a contribuir defensivamente, ele tem que fechar a segunda linha, né? Hoje ele não precisava fechar a segunda linha, a segunda linha hoje foi fechada por João Gomes, Diego, Cebolinha e Marinho, né? Pode ver que o Marinho tinha a bola que ele tava bem recuado, bem lá atrás, né? Então a segunda linha foi fechada assim, o Vitor Hugo ficava um pouco mais na frente, né? E aí o Matheus França ali e tal, ele fazia a linha e recuperava ali também, recompunha um pouco, mas não tinham essa obrigação de fechar a segunda linha. Acho que o Vitor Hugo fez um bom jogo hoje, conseguiu voltar a apresentar um bom futebol e aquilo, eu acho que a gente pecou realmente no último lance, a gente teve diversas oportunidades de sair no contra-ataque, né? Saímos bem no contra-ataque, conseguimos construir o contra-ataque, que às vezes você tem a possibilidade, mas erra um passe, alguma coisa... Não, o Flamengo não, o Flamengo teve aí umas três, quatro oportunidades bem claras de fazer o gol no contra-ataque, saiu bem, a movimentação dos jogadores foi boa e aí no último passe ali em geral, a gente dava um passe ou muito na frente ou muito atrás, né? O Marinho tem uma bola que ele carrega, dá no Cebolinha, a bola vem um pouquinho atrás, Cebolinha perde tempo, nem finaliza essa bola. A outra que veio bem, o Cebolinha finalizou muito mal, recuou para o goleiro. E essa última do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo toca essa bola primeiro. Na verdade, eu acho que ele deveria ter jogado antes no Mateusão. Aí ele perde o tempo, ele toca ainda no Mateus Gonçalves, o Mateus Gonçalves dá o cruzamento, o Mateusão chega, bate para fora, o juiz dá impedimento, mas no replay deu para ver que ele não estava impedido. Então assim, a gente criou bastante, cria de uma forma diferente, né? Esse time do Campeonato Brasileiro joga diferente do time das Copas. Então, às vezes isso confunde um pouco também, aí a gente acha, pô, o time está jogando mal. Como é que está jogando mal? Tem outra característica, né? Esse time do Brasileiro, a característica é mais essa que a gente pôde ver hoje. É um time que sai mais em velocidade, é um time que troca menos passe, né? Às vezes a gente está lá na frente ali com o time das Copas, pô, não vai? Volta no Davi Luiz, vamos começar pelo outro lado, volta no Felipe Luiz e tal. Esse time é mais direto, mas mesmo assim a gente criou oportunidade de fazer os gols e infelizmente a gente não conseguiu. E para falar de outros jogadores que foram bem, eu acho que é impossível deixar de citar dois nomes hoje, Marcão. Um, talvez o grande destaque que vem crescendo jogo a jogo, que é o Cebolinha. O que está jogando o Cebolinha é brincadeira, a confiança, o um contra um dele, da jogada característica, de trazer para a perna direita, para querer finalizar. Ou até mesmo para ir para a linha de fundo, tentar a jogada individual, num drible curto, voando. E o Fabrício Bruno. Eu diria que o Fabrício Bruno, para mim, foi a melhor contratação da temporada. Não pela qualidade técnica, mas pela surpresa grata que ele me provou ser. Foi o jogador, talvez, com a menor expectativa criada e talvez com uma das entregas mais altas dos jogadores contratados na temporada. Pelo menos é a visão que eu tenho para ele hoje. O problema é que ele é contratado junto com o Santos, na mesma temporada do Santos. É complicado alguém bater no Santos quando a gente vê o Hugo jogando. Mas sim, cara, eu acho que o Fabrício Bruno é uma grata surpresa. Assim, eu conhecia o Fabrício Bruno, sabia que ele jogava no Bragantino e tal, mas não acompanhava o Fabrício Bruno, né? Eu sabia que era um zagueiro rápido e tal, mas, cara, ele tem jogado muito bem. Não acho que o Pablo tenha feito uma má partida hoje, não. Acho que o Pablo jogou bem. E desculpa te interromper, tá, Marcão? Nos últimos seis jogos do Pablo, ele deu mais de 130 passes certos. Só dois errados. É absurdo o número, cara. O Pablo, assim, a gente está falando muito do Fabrício Bruno. No jogo passado foi a mesma coisa, a gente ficou com essa impressão. O Fabrício Bruno foi um monstro. O Pablo voltou a crescer em produtividade. Assim, a gente tem que falar do Fabrício Bruno, mas o Pablo também. Ah, quem seriam os destaques? Eu vou na mesma linha do Cleitinho, Fabrício Bruno e Cebolinha. Mas o que o Pablo está jogando é que o Pablo passa mais desapercebido. Mas o Pablo voltou a jogar muita bola também, galera. Então, com relação ao sistema defensivo, sejamos honestos. O Flamengo vai bem. Davi Luiz está jogando bola, está sendo um dos líderes da equipe. O Léo Maldini, que eu nunca critiquei, nunca mais, em tempo algum, está jogando bola também. E quando não joga? A gente tem o Rodrigo Caio que está em recuperação, infelizmente. Porque, para mim, joga bola demais. Para mim, ele ali apto. Ele vai gerar um problema muito grande para o treinador que nós tivemos na época. Porque, para mim, joga demais e joga para ser titular. E a gente agora tem o Fabrício Bruno e também o Pablo, que estão começando a render. Então, o sistema defensivo hoje, Cleitinho, com relação aos zagueiros, preocupação zero para mim hoje. E aí, pode completar, Marcão. É, mais ou menos isso. Eu acho que o Fabrício Bruno tem jogado muito bem. Acho que é uma grata revelação. Acho que o sistema defensivo também ajuda muito aos zagueiros se sobressaírem. Se a gente tivesse a melhora de um zagueiro, beleza, o cara melhorou individualmente e tudo certo. Todos os zagueiros do Flamengo melhoraram. Pode ver, todos melhoraram. O Léo Pereira joga outro esporte. Esse não é que melhorou. Esse está jogando o que nunca jogou no Flamengo. O Davi Luiz melhorou. Que já era um jogador de alto nível. Um jogador que tem uma excelência. E até ele mesmo melhorou. Isso também tem muito a ver com a parte tática do time, que também se organizou. E aí, sobe ali, eleva o patamar de todo mundo. E o Cebolinha, cara. A gente já falou do Cebolinha bastante aqui. É essa questão da galera ser um pouco paciente. Eu não estou pedindo para a galera, porra, sabe? Adotar os jogadores, não. Mas é humanamente impossível, cara. É muito difícil o cara chegar aqui com o mês estar arrebentando. Sendo que nem titular do time ele é. Aí, pô, ele tem que pegar uns minutinhos aqui, uns minutinhos ali e tal. Daqui a pouco aí se forma esse time para jogar o campeonato. Aí ele tem tido mais sequência e tal. E tem melhorado agora. Isso varia de jogador para jogador, né? E o que a gente tem que ver é a evolução. Eu acho que o Cebolinha tem evoluído. Eu consigo ver o Cebolinha evoluindo. Não só na parte tática, na parte de confiança, mas até mesmo na parte física. Hoje ele consegue levar a bola para a linha de fundo, ele consegue ganhar. Quando ele chegou, ele estava perdendo um contra um. Ele parava a bola, tentava dar o tapa e o cara ia lá e recuperava e tal. Ele estava fora de forma. Ele mesmo chegou a falar sobre isso. E aí é o que eu falo. A gente precisa ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade. Se a gente vai ter tranquilidade com o Cebolinha, que tem aí seus 20 e poucos anos e custou, sei lá, quantos milhões de euros? 14 milhões de euros? A gente tem que ter a mesma paciência, cara, com o Matheus França. Com o Matheusão, com o Vitor Hugo. Eu sei que o Sarrafo está muito alto. Eu sei que o Sarrafo está muito alto. Jogar no Flamengo hoje, para quem vem da base, é muito complicado. É muito complicado. Porque o Matheusão sobe, tem o Pedro e o Gabigol, irmão. Ah, não. Vamos descansar o Pedro e o Gabigol. Matheusão, você vai jogar. Mas a comparação é com o Pedro e o Gabigol. E aí fica difícil para o moleque, irmão. Se a gente for trabalhar nesse cenário, vai ficar muito difícil para o moleque. Entendeu? A mesma coisa vale para o França, ali no meio de campo. Pô, tem a Rascaí, tem a Vitor Ribeiro. E aí? Como é que é? Como é que faz? Como é que joga? Entendeu? E outra. Esses jogadores vão pegando esses pedaços, esses farelinhos de jogo. São 10 minutos aqui, são 5 minutos ali. Aí joga 20 num jogo, porra, já jogou legal. Acredito que esses jogadores que entraram agora, por exemplo, aí estou falando dos novos, mas que já jogam no profissional, que já entram bastante. O França. O França e o Vitor Hugo, são os dois que mais entram. Esses já conseguem ter uma minutagem maior. Cara, se você pegar o Mateusão, o Mateusão tem pouquíssimos minutos. Acho que ele tem aquele jogo que ele sofre o pênalti. E hoje? Não, ele joga um outro jogo, aí ele perde a posição para o Mateus França e entra no segundo jogo com esses pingadinhos aí, esses minutinhos finais. Ele está entrando muito pingado, sabe? O Vitor Hugo e o França ainda conseguem ter um pouco mais de minutagem, principalmente o Vitor Hugo. Mas eu acho que ainda é muito pouco, a gente ainda tem que ter um pouco de paciência. A gente nem sabe quais são as características mesmo desses jogadores. A gente conhece por alto, porque estamos vendo aí alguns minutos dos jogadores. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma para poder avaliar e poder bater o martelo sobre um jogador, sabe? Ah, não. Esse jogador aqui não presta aqui, não vai jogar aqui, sabe? Eu acho que a gente vai precisar esperar um pouco. Mesmo o Mateusão, que entrou... Pô, aí eu já vi aqui no chat. Pô, o Mateusão é um atacante que não faz gol. Quantos minutos ele tem em campo, cara? Muito pouco, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco, aguardar um pouquinho. Ter um pouco de calma. A gente sabe que o Sarrafo e a comparação é com esse time, cara, que com a vitória aí na Copa do Brasil vai se tornar aí... Tomara que se torne o time mais vencedor da história, né? Que tá faltando aí Libertadores, Mundial, mas tomara que a gente consiga. E essa geração vai ser a mais vitoriosa do Flamengo, cara. É a comparação desses meninos só com esses caras, entendeu? Se a gente tiver um pouquinho de calma, acho que tudo se acerta, a gente vai saber daqui a um tempo qual é o real posicionamento desses garotos na fila ali no elenco, entendeu? Acho que é isso. A gente vai ter um pouquinho de calma, acho que tudo se acerta e 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 tudo se acerta. A gente vai ter um pouquinho de calma, acho que tudo se acerta e tudo se acerta e tudo se acerta.